E aí eu acordei, eu já pôs minha pantufa, já pôs minha pantufa, gente, agora eu vou lá no meu banheiro E aí eu vou tomar banho, né, deixa eu, eu vou pausar aqui, gente, porque eu vou tirar minha roupa, tá? Gente, então eu já pôs, eu vou tomar banho, eu vou tomar banho, porque, é, eu, se não, tipo, sabe, vai dar direitos autorais Gente, eu já comecei aqui a tomar banho, só lavando minha cabeça Né, estou, a hora que eu terminar de tomar banho, a hora que eu terminar de tomar banho, eu volto, tá? Gente, então, já terminei de tomar banho, agora eu vou lá no meu closet, pra mim, poder me trocar Enquanto isso, eu vou aqui ficar sentadinho um pouco, pra secar meu cabelo A hora que eu, aqui eu vou estar sentada, eu tô esperando aqui, tá, gente? A hora que a, a hora que eu, que eu terminar de secar o cabelo, eu volto Gente, então, já terminei de, é, de, de coisar o meu cabelo Agora eu vou escolher uma roupa Gente, eu parei de andar daquele jeito, por causa que o Chico tava muito patricinho Agora eu vou lá no, aqui sentar, pra fazer a minha maquiagem Gente, então, já terminei de fazer a make aqui, agora eu vou Eu vou lá, eu vou pegar meu carro e a hora que eu chegar lá, eu falo com vocês Gente, cheguei aqui E vai tocar hoje Vai ter o show da Isa Eu amo muito, tu vai tocar a música Brisa Daí da Júlia B B, sei lá, eu acho que é Júlia B É, é Menina Solta, o nome da música, é muito boa essa música E essa daqui é da Eliana Dara Então é muito boa e chama Falei de Você Pra Minha Mãe Não, tá, a música é Falei de Você, né? Pra falar a verdade, deixa eu voltar Pra falar a verdade, eu acho que é Falei de Você o nome da, é Falei de Você o nome da música Só que eu não sei se a música é assim, tipo, o nome da música é Falei de Você Pra Minha Mãe Ou se o nome da música é Falei de Você, daí essa música foi escrita pra mãe dela, eu não sei Mas eu acho, eu creio que seja É escrito o nome, é pra mãe dela Que ela vem escrito Gente, ah, eu já tenho ingresso pra entrar, então eu já vou aí Já vou entrar Entrei, gente E agora vamos ver, tem muitas coisinhas aqui pra vender Tem muitas coisinhas pra vender E, gente, eu vou pôr um pouquinho de cada música Direitos autorais, sabe? O YouTube é super chato Já tá tocando um pedaço da música, é muito boa Eu sei que tô precipitada, hoje eu falei de você pra minha mãe Yeah, yeah Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que tô em nada Eu sei que tô precipitada, hoje eu falei de você pra minha mãe Yeah E ela falou tudo, tinha entendido E eu falei, fui capturada, não amo bandido Mas minha filha, há quanto tempo você se fala? Amanhã não importa o tempo, ela é meu príncipe encantado Encontrei nele a minha liberdade Vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade Pois, e a seis a gente reviveu Era uma vez eu e você Não disse que cê esqueceu Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que não é emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Hoje eu falei de você pra minha mãe Hoje eu falei de você pra minha mãe Sei que não é emocionada, sei que tô precipitada Hoje eu falei de você pra minha mãe Gente, então eu vou pausar aqui um pouco a música Porque eu vou deixar um pedaço indicada Depois eu vou deixar um pedaço Eu tô gostando Te quero, não nego, me entrego Às 24 horas, meus pais Não aguento mais Falo de ti, nem tento fingir Eu não vou voltar atrás Desse teus sinais Te quero, não nego, me entrego Às 24 horas, meus pais Não aguento mais Falo de ti, nem tento fingir Eu não vou voltar atrás Eu falei de você pra minha mãe De você pra minha mãe Pra minha mãe Você começou a tocar a menina solta, gente A gente viu o campeonato e ela está com arema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquema Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal Ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia mal Ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Sacarema Tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ia Mesmo levando um beijo dele não desistia Caraca, meu irmão Apegado nos momentos que tiveram um dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia mal Ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Que era difícil de se apaixonar Logo ele vai ter que superar 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 Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Sente a vibração Que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá geral na pilha Então demorou Vem que reza boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala Que delícia E hoje eu tô de boa Tô na brisa E nada me abala Que delícia E assim eu canto Joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Então, mas lá em casa tô fazendo vários nada Pesso e zapa porque hoje a tarde vale a praia Presta atenção que hoje a missão É ficar suave numa boa, tranquila Eu tô na brisa, e nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E aí Eu tô na brisa Gente, eu já vim aqui Por causa que Eu já vim aqui, né, sabe? Que agora eu vou embora Já acabou o show Eu sei que a Eliana Dara tá cantando de novo Só que eu já vi todos os shows E era isso que eu precisava mostrar pra vocês Então na hora que eu chegar lá em casa Eu falo com vocês Beijos Gente, cheguei então Agora eu vou finalizar o vídeo Gente, eu vou finalizar o vídeo Sentada ali no meu sofá, tá? Por causa que, tipo, eu tô muito cansada Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquecem de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Beijos